Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse aqui é o canal RTF e hoje a gente vai falar um dos assuntos mais pedidos no nosso canal antes disso, não deixem de clicar em gostei e inscreva-se no canal para continuar acompanhando a dica de hoje é como absorver golpes no corpo, na linha de cintura como absorver melhor os golpes no abdômen e na parte das costelas Galera, então vamos partir do princípio aqui onde é a maneira que eu faço para absorver melhor os golpes na região da linha de cintura, na região do corpo então vamos fazer o seguinte, olha só, o Rafael vai estar desferindo golpes vai desferindo o Hulk aqui no meu abdômen um detalhe interessante que é importante o fortalecimento abdominal caso você não tenha conferido ainda, dá um confere nos nossos vídeos onde falamos sobre fortalecimento abdominal primeira e segunda edição dá um confere lá então, tratando isso aqui do posicionamento da conduta que eu sigo na hora de receber golpes eu não posso ficar com a pena do pulmão cheio com as costelas abertas, por assim dizer, grosso modo então eu tenho que deixar isso aqui já condicionado para dentro onde fica mais protegido então eu vou colocar meus cotovelos protegendo a ponta das costelas e a mão, obviamente, na cabeça, porque ele vai estar desferindo sequência vamos começar o seguinte, treinando aqui o Rafael desferindo alguns hooks com a mão esquerda na minha cintura, onde eu vou tentar posicionar na maneira mais adequada ele vai desferir o golpe, o Hulk, aqui na minha linha de cintura eu tenho que tentar manter sempre pré-contraído o meu abdômen então, no momento que eu percebo que eu recebo um golpe na linha de cintura no meu abdômen eu vou soltar o ar e contrair o meu abdômen da maneira de deixar a musculatura mais densa o possível e mais ancorada protegendo as minhas costelas de uma possível lesão então, ele está lá, então eu solto o ar, contraio o meu abdômen e recebo o golpe ele vai começar devagarinho esse já é um treino, você precisa bem devagarinho ele vai aumentando a potência dos golpes ele vai desferindo os golpes só com a mão esquerda e eu vou tentar posicionar tanto o meu corpo como a locação que eu vou usar aqui para absorver melhor meus golpes agora, segundo momento, ele vai desferir golpes, ainda golpes curvos, mas com as duas mãos vai começar com baixa intensidade e vai aumentando a potência aos poucos o que eu vou tentar pegar é descobrir qual mão que ele está vindo e desferir o golpe tentar antecipar para que de forma que na hora que o golpe vem, eu possa posicionar a receber o golpe na região onde eu sou mais forte se ele pegar a ponta de costela aqui, óbvio, que sempre vou acabar sentindo se ele jogar aqui, ponta de costela, sempre vou acabar sentindo então, quando eu vejo que vai vir um golpe, eu vou tentar rotar meu corpo a fim de colocar o golpe num local que eu suporto com maior facilidade então o Rafael começou lá devagarinho, ele vai fazer alguns golpes fakes a fim de me enganar, isso é muito interessante você não sabe o que o seu adversário vai fazer então você tem que procurar, se preparar e admitir essa variação do seu adversário ele vai variar aqui os golpes com as duas mãos como a gente está num treino condicionado onde eu sei que ele vai jogar apenas golpes na minha linha de cintura eu vou posicionar minhas costelas para dentro vou tentar manter meu corpo firme e vou deixar meus braços sem estar protegendo com a ponta da costela porque eu estou só treinando ele vai jogar uma força mediana, uma força moderada onde eu vou só estar tentando trabalhar na movimentação e na admissão desses golpes agora o Rafael vai tentar jogar direto, golpe reto, a longa distância com toda a energia possível, só para a fim de teste, para ver quanto você vai suportar vai, vai, já foi dois três, assim vai, pode jogar quanto você quiser, vai se empolga, vai, que nem homenzinho é só isso que você tem? só tem isso, bora, bora vai, vai filho, vai beleza galera, espero que vocês gostem dessa dica treinem na sua academia com a supervisão de um professor caso vocês treinem em casa treinem com muita moderação, cuidado a gente fez uma brincadeira aqui espero que vocês não repitam ela em casa mas é só para a gente ter uma noção do que é absorver os golpes na linha de cintura beleza galera, espero que vocês tenham gostado não deixem que ficasse em gostei inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando e ficar por dentro de tudo que a gente lança aqui agradecemos mais uma vez a participação do Rafael Schmidt, o galudinho galera, nos acompanhe nas redes sociais e não esqueça de apoiar a nossa campanha no Kikante acessando o link aqui embaixo e adquira já a sua camisa do Box School por hoje é só e até a próxima ele vai tentar jogar uns dois, três aqui como ele tem uma mãozinha de fada eu tenho certeza que ele vai jogar três golpes e eu não vou sentir nada vocês viram que ele não aguenta a pressão e... comecei a sentir